É uma coisa que eu gosto de fazer. Não é por causa de dizer que é dinheiro. É uma promessa que eu tenho. Isso aí surgiu de uma promessa. Eu já brincava boi, mas brincava com os outros. E lá eu me peguei com o São João. Se eu me botar bom, pra mim brincar nesse boi, quando eu tiver condição, eu vou fazer um boi por cima. Através dessa promessa que eu fiz, fui abençoado, graças a Deus, que ainda estou vivo até hoje. E enquanto eu tiver vida, eu faço. Ele é um boi que a gente não pode brincar paisando. Os turistas brincam com a gente. A gente está sabendo que não é apaisando. Se tiver cem brincantes, é cem só de um jeito. Eu considero um boi desse meu um filho meu.